Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma posição muito, muito eficiente utilizado no alto nível e que você vai aplicar a partir de agora porque a gente vai mostrar todos os detalhes pra você fica ligado até o final do vídeo que ainda tem uma surpresa pra você Olha só, o nome dessa posição é shoulder crunch qual que é a ideia dela? a ideia dela é tirar a postura e trocar a base do meu adversário o lutador de chão, o lutador de chão, ele precisa colocar a base dele no quadril, certo? então se eu faço o shoulder crunch puxando ele pra mim apertando o ombro dele, mas a força dele ainda tá no quadril eu não consigo fazer nada com ele ele consegue arrancar esse braço aqui com muita facilidade então o poder do meu shoulder crunch tá nos ganchos a gente fala shoulder em inglês, que é ombro, né? e crunch é tipo um amasso, né? tipo um aperto é uma pressão uma pressão, pressão no ombro aqui, tá? então toda pressão que eu tenho que fazer, na verdade, tá nos ganchos 90% de gancho, 10% de ombro, tá bom? então quando eu entro aqui, ó, puxando cabeça e ombro pra mim eu já tenho que trazer ele pra mim fazendo o gancho eu tenho que tirar a base dele se ele fica com a base lá no quadril dele, ele ganha se ele perde a base do quadril, eu ganho quando eu chegar aqui, ó eu já jogo o bíceps dele do lado do meu pescoço e entro com essa mão por dentro aqui, ó como se eu quisesse passar a mão no rosto dele aqui, ó beleza? cheguei, ganhei bom, aqui eu vou raspar ele pra qualquer um dos lados ou eu vou raspar ele pro mesmo lado que ele tá que é um pouquinho mais difícil porque ele tem o apoio da mão faz o apoio da mão aí agora, Adriano e só lá, então o que é que eu vou fazer? vou raspar ele pro outro lado bom, eu só consigo fazer essa raspada porque eu tô com o gancho muito ativo tá bom? o shoulder crunch é gancho 90% gancho, 10% ombro vou mostrar um detalhe aqui agora pra vocês ganhei trouxe ele pra mim, ó os ganchos lá, ativos beleza? joguei vou tentar virar ele pra lá não consegui vou tentar virar ele pra cá também não consegui, ele tá com a base forte então o que é que eu vou fazer? eu vou jogar o meu joelho aqui, ó embaixo do queixo dele olha aqui, ó embaixo do queixo dele enquanto isso, o meu outro gancho tá 100% ativo agora eu vou empurrar ele com essa perna e jogar o outro gancho por cima e agora eu vou fazer a catranca no braço dele essa parece uma posição solta mas ele tá 100% preso que é muito difícil dele sair tá bom? ó lá e a pressão no braço aqui é enorme tá? eu consigo quebrar o braço dele aqui só que eu não faço isso porque ele é meu amigão e eu não vou fazer esse tipo de coisa com ele nem você vai fazer com ninguém na sua academia beleza galera? shoulder crunch 90% gancho 10% ombro guarda isso que você vai fazer com muito mais eficiência essa posição e vai virar muita gente aí fechou galera? comenta dá aquele joinha pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês os os